No acesso ao SEASA, parte da terra que invadiu a pista foi retirada, liberando a passagem de veículos. Ao longo da avenida Presidente Wenceslau Brás, os funcionários da Secretaria de Obras trabalham nos serviços de tapa-buracos. As manutenções acontecem nos pontos mais críticos do município. Muito buraco, Santa Anja, aqui nas avenidas. Na avenida José Remígio Présia, parte da calçada foi embora com a chuva. Na escola estadual Francisco Escobar, a água arrastou um muro que fica atrás da quadra esportiva. Com isso, as árvores também se deslocaram, comprometendo a estrutura da quadra. A área foi interditada pela defesa civil. São mais de 1.350 alunos, nós temos os operacionais, o corpo docente, os secretários. Então é muita gente, é muita responsabilidade e toda a segurança é pouca. Então nós estamos preocupados se... Juliana e a turma usavam a quadra para os ensaios de uma apresentação que vai finalizar as atividades do ano letivo. Para eles, o espaço improvisado é apertado. Muitos alunos não estão ensaiando. A ensaiar metade, a ensaiar outra metade. Por causa do espaço mesmo. E tem que dividir o espaço ainda com o pessoal da educação física, porque por causa da dança a gente não pode parar a educação física deles. Então, está difícil. As imagens do que a força da água foi capaz de fazer impressionam. Na esquina da rua Correia Neto com a avenida Santo Antônio, a árvore caiu e arrebentou a mureta de proteção da ponte. O parque municipal ficou totalmente alagado. As fotos mostram as avenidas Alcoa e João Pinheiro encobertas pela água. A avenida em radiação no bairro Santa Ângela também ficou inundada. A força da água arrebentou parte do asfalto e abriu um buraco na avenida Doutor Davi Benedito Ottoni. Só hoje, depois da estiagem, foi possível avaliar e reparar os estragos. Eu acredito que até o final da semana a nossa cidade já deva voltar à normalidade quanto à limpeza da cidade.